Fala, fala você das teclas! Está entrando no ar mais um MusiCast de número 10. Opa! Eu sou Malu Moreira. E eu sou Hélio Moreira. Malu, Malu, qual é o tema desse MusiCast? Fala aí. Como deixar a mão esquerda mais veloz no teclado? Oh, que beleza, que beleza, que beleza. Então essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, né? Como deixar a mão esquerda mais veloz no teclado? Então vamos lá, vamos responder logo essa pergunta para a gente começar e daqui a pouco falar com a galera que está aí no chat com a gente. Vai descendo o like aí na parada e vai compartilhando esse negócio. Como é que eu deixo a mão esquerda no teclado mais veloz? Não sei se você reparou, mas deixa eu falar aqui, mas a nossa imagem melhorou, né? Não sei se você está vendo. Você não deu boa noite para todo mundo lá em casa? Eu dei boa noite para todo mundo aí, galera. Falei que o pessoal está chegando, vou falar com você já. Espera aí, espera aí. A parada é o seguinte, por que eu falei essa pergunta? Por que deixar a mão esquerda mais veloz? Porque na realidade, geralmente a maioria é destra. Então toca com a mão direita, tem mais agilidade na mão direita e a mão esquerda acaba ficando mais para trás. Mas não se preocupe você que é esquerdo, porque o que eu vou falar aqui funciona tanto para a esquerda quando é lenta, quanto para a direita quando ela é lenta também, beleza? Como é que funciona a parada? Olha só, deixa eu explicar para você. Normalmente, o pessoal às vezes compra... Normalmente não, muita gente compra teclado com ritmo eletrônico. E aí fica assim, ó. Fica tocando. E a bater... Pois é, a mão esquerda não trabalha. E aí depois o cara quer tocar assim. E aí falta dedo. Mas tem solução para você. Qual é a parada? A gente tem que trabalhar um exercício específico para isso. Existem vários livros, vários exercícios no meio das teclas, do piano e tudo mais. Mas tem um exercício específico que, por acaso, por ele ser tão específico e tão importante, que muita, mas muita, muita gente estuda esse livro, tanto no início quanto no meio, quanto avançado, com pianistas clássicos, pianistas de jazz, estudam outros métodos também. Mas o pessoal estuda muito este... Espera aqui, meu cabelo está me perturbando aqui. Estuda muito esse exercício, que é o método Anon. Eu sei que ele é muito falado para quem já me conhece. Por isso que eu peguei o método Anon e transformei ele em vídeo. Para quê? Para que fique fácil, para você que não sabe ler partitura, não tem contato com a pauta, você consiga fazer isso numa boa. Então, o que acontece? Eu preparei esse curso e deixei ele para as pessoas poderem fazer. Inclusive, está dentro também do Magnificos, Malu. E o que acontece? O que eu vou mostrar para você? O que você pode fazer na sua... Se você não tem nenhum curso do Mundo Sem Limites, porque no Magnificos tem lá o Dominando as Teclas, que é o método Anon. Mas ele também é vendido separado e também tem outros métodos parecidos de exercícios que eu faço nos outros cursos. Eu vou mostrar para você aqui como funciona esse negócio. E acho que não é esse mouse, é esse aqui. Então, é o seguinte, olha, eu vou mudar aqui para o teclado, para mostrar o que você pode fazer na sua casa, mesmo que você não tenha nenhum desses cursos, o que você pode fazer para poder te ajudar. Vem aqui comigo, olha. É sim. Deixa eu tirar o microfone daqui para não te atrapalhar. O que subsiste o método Anon? Eu não vou falar do método Anon. Eu vou falar o que você tem que fazer. Beleza? Você vai, tipo assim. Isso aqui é o Dó, tem um C aqui. Eu deixei as letras em cima. Não faça isso no seu teclado. Isso aqui só é para efeito de didática nossa aqui. Beleza? Só para efeito de didática. Então, é o seguinte, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se você faz isso com facilidade na direita, você vai fazer com a esquerda também, junto. E você vai repetir algumas vezes. Parece ser um exercício bobo, né? Pô, cara, mas ele resolve muita coisa. Porque não é só tocar essas notas. É você tocar a nota da forma que eu vou te falar agora. Você vai tocar a nota com muita força e vai relaxar. A força não é no braço nem na mão, tá? A força é no dedo. Tenta concentrar a força sempre na ponta do dedo. Ah, Helio, como é que eu boto a força no dedo? Pensa em concentrar sempre na ponta do dedo. Então, você faz, ó. Toca, tá retezo o meu dedo e relaxo. Toco e relaxo. Toco e relaxo. O relaxar pode ser assim, ó. Tocar, relaxar e deixar até o dedo escorrer na tecla. Com as duas mãos. Com as duas mãos tensas e relaxa. Tem gente que tem mais dificuldade. Tensa e relaxa. Tensa e relaxa. Tenso e relaxa. Isso você vai ter que fazer devagar. Depois você vai fazer forte, sem relaxar. Sempre forte, sem relaxar. Vai e volta. Depois você faz normal. Você vai ver que vai facilitar muito. Agora, esse é um tipo de exercício. Deixa eu voltar aqui. Esse é um tipo de exercício que não adianta você fazer ele uma vez, duas. Não, não adianta. É pra fazer todo dia. Todo dia. É igual exercício, por exemplo. A pessoa quer perder barriga e quer fazer abdominal. Não adianta fazer uma semana de abdominal. Tem que fazer todos os dias. Eu não vou explicar como é esse exercício dentro do método Anon. Por quê? Porque tem muita gente que não tem. Então, você aproveita essa dica que eu te dei aqui. E como é? É básico. Mas é só isso. Dó, ré, mi, faça, lá, si, dó. É, é. Faz só isso. Não vamos complicar o negócio aqui. Faz só isso que você vai ter resultado. Claro, depois disso, tem muita coisa pra gente fazer. Mas, por enquanto, faz só isso que vai dar resultado. Fala aí, Malu. Que legal, que bacana. Gente, vocês têm perguntas aí ou não? Ou vocês estão encantados aqui, morrendo de saudade da gente? Ah, ninguém tem pergunta não? Então, vai embora. Eu quero dizer que eu estava com muita saudade de vocês. Um beijo pra todo cantinho do Brasil, representado por vocês aqui na nossa musica. Ô, Antônio deu um like aí que ele tá falando. Muito, muito feliz. Tô falando em inglês. Ó, tá falando em inglês, o Antônio. É, a gente, a gente deu boa noite, mas na verdade é boa noite pra nós e boa tarde. Boa tarde, Brasil. O José Borges tá falando aí. É boa noite aí na Suíça, boa tarde no Brasil. E como acrescentar, maestro, acordes a uma música? Como acrescentar acordes a uma música? Não, mas isso daí foi uma pergunta, isso aí foi tema de uma outra Muzi Live. Peraí que eu vou responder, tá parado aqui. Essa resposta aí já tá mais do que respondido. Olha aqui, ó. Moisés, ó, como acrescentar acordes a uma música? Tem vídeo no canal do YouTube, tem vídeo no canal do YouTube falando sobre isso, meu, que foi postado acho que essa semana ou semana passada. E tem um podcast, um musicast que nós fizemos, que eu explico isso maravilhosamente bem. Mas posso explicar daqui a pouco. Deixa eu abrir aqui um parênteses. É porque o Moisés perguntou um negócio aqui, ó. Esse exercício está me ajudando muito. Ah, tá. Pois tive AVC em 2015, meus movimentos melhoraram muito com magníficos. Olha, legal. Moisés, inclusive, por causa do... Eu já tô sabendo da tua história, foi feito um vídeo. E nós fizemos, falamos isso no outro musicast, num musicast passado, que realmente trabalha a cabeça e trabalha a coordenação. Isso é muito legal. E junto com música, né? Isso que é top. É melhor ainda, né? Fala aí, Malu. Fala aí pra essa galera que eu não vi isso, pessoal. Então, ninguém tá mandando aqui perguntas. Então, a gente não tem pergunta pra responder hoje não, né, Hélio? Não. Qual é a pergunta aí, meu, Bralha? Marilene, eu tô aqui. Olha aqui, Malu, tá aqui. Gente, é o seguinte. Isso aqui é um musicast. O musicast é o seguinte. É diferente do musilive. O musilive é que ensina música. No musicast, eu paro a minha vida, sento aqui, agarro aquela mulher pelos cabelos, arrasto ela até aqui, jogo ela na cadeira e abro o canal, abro os vídeos, abro a minha câmera pra falar com vocês e tirar dúvidas. Se vocês não botarem dúvidas aqui, eu vou embora, meu brother. Olha que gracinha, o Luiz Rossi, tentando aprender aos 90 anos, comprei o papatão. Que isso, cara? Que espetáculo, meu brother. Olha aí, Luiz, você é o exemplo, hein? Aí, Luiz, tu é um exemplo, cara, pra esse montão de facão que fica inventando história e não toca. Tu é o exemplo, Luiz. Na verdade, já tem gente aqui criando até uma fábrica tipo a Tramontina, né? Tem vários faqueiros em casa. É facão pra tudo que é lado, mas a gente vai ser galhos todos e vai todo mundo deixar de ser facão. Acorde de cinco tons para dividir na mão esquerda e direita. Tem alguma regra para dividir os graus entre as duas mãos? Quais graus seria na mão esquerda e quais na direita? Quais graus, Luiz? Você não quer falar acorde de cinco tons, né? Você acorde de cinco notas, que tonalidade já é outra parada. Mas acorde de cinco notas. Como é que a gente distribui? Não existe uma regra, beleza? Ah, você tem que fazer assim. Música é bom por causa disso. Não existe regra. Você começa usando um padrão, que seria, entre aspas, uma regra para você. E depois você vai mudando esse padrão, beleza? Vem aqui comigo, eu vou te mostrar, olha só. Deixa eu tirar o microfone de novo, para não atrapalhar. Isso aqui é um podcast, é um musicast. Então tá. Um acorde de cinco sons. Um, dois, três. Vamos botar uma sétima nona. Um, dois, três, quatro, cinco. Não dá nem para eu fazer com uma mão só. Ficaria até meio difícil, né? Eu ainda consigo tocar aqui, mas eu nunca fiz isso em música nenhuma. Então o que a gente faz? Primeira coisa, se ele está no estado fundamental, eu já vou jogar o dó aqui para baixo, meu brother. Não tem para onde correr. Entendeu? Então assim, o que você pode fazer? Faz a primeira e o quinto grau aqui. E você faz as tensões, que é a sétima e a nona. Você pode fazer aqui, olha. Tira o dó fora. Pode ficar bacana assim. Ou você passa essas duas notas para cá para baixo, olha. Olha como é que fica legal aqui, olha. Ou aqui, olha. Os dois ficam legais, não é? Então, pensa bem, cara. Não existe uma regra. Você pode fazer. Ou aqui, olha. Eu estou fazendo o primeiro, o quinto, estou dobrando a oitava. O que é interessante, você pode fazer a primeira e a sétima grau aqui, olha. Estou fazendo só três notas aqui e duas aqui, olha. Eu, eu, particularmente gosto de botar sempre as tensões na mão direita. Às vezes eu boto na mão esquerda, dependendo da hora da música, né? Estou fazendo aqui, estou dobrando a sétima aqui, olha. O si e o si. O sol está aqui, olha. O dó está sozinho aqui. O ré está aqui em cima sozinho, olha. Então, ou seja, não existe uma regra. Você tem que fazer assim. Você tem que distribuir de forma que, na mão esquerda, as notas não fiquem na região muito grave. Porque ficando na região muito grave, você tem que afastar mais as notas, para que elas não embolem, beleza? Essa é a regra principal. Agora, o regra, a regra que você tem que usar, não existe. Sou do curso Covid-19 e consigo fazer as inversões. Olha só, é que isso é engraçado, né? Sou do curso Covid-19. É o nosso pacotão, manda aí. Sou do curso Covid-19 e consigo fazer as inversões. Sei as escalas maiores, mas na hora de tocar com as duas mãos, fico muito lenta. É o que acontece. Foi a Josefa Lenká quem perguntou. Ô, Josefa, você toca os acordes, você toca as escalas, mas aquela coisa, você não está treinando a salada junta. Ou seja, juntar as paradas. E quando você junta, veja bem uma coisa. Você está tocando a escala de dó maior, a escala de fal maior, a escala de sol maior, com as duas mãos. Está um espetáculo. Beleza, maneiro. Mas pensa, quando você começar a tocar o acorde e juntar escala, você vai ter que começar quase que do zero de novo. Para quê? Para que o teu cérebro entenda que agora você está tocando escala junto com o acorde. Então, a coordenação dos dedos começa a ser diferente, a disposição dos dedos começa a ficar diferente. Então, o que você tem que fazer? Por mais que você já esteja dominando bem os acordes, dominando bem as escalas, quando você junta os dois juntos, você começa a fazer mais devagar, legal? Isso aí é um bom caminho para você começar a dominar as músicas depois. Mas começa a fazer devagar que você consegue fazer, consegue chegar no teu resultado. Um dia de cada vez, sem atropelar e sem achar que você vai começar a fazer hoje e amanhã já está ok. Beleza? Oi, sou do Uruguai. Uruguai, uau! Irmanos! Irmanos, os irmãos aqui conosco. Irmanos, irmãos. Com os outros. Manda aí. Então, oi, sou do Uruguai. Como tocar uma música mais rápida? Eu toco lento e não sei tocar rápido. Beleza, não tem problema. O que você faz? Existe o metrono. Toca, toca, toca. Se não tem, bota no telefone, tem metrono de graça para o telefone. O que você faz? Você está contando a música devagar. Então, você vê. Ah, eu toco nesse andamento, por exemplo. Você toca assim, tá? Então, você bota o metrono. Toca, toca e vai tocando junto. Depois, por exemplo, digamos que o metrono esteja em 70 batidas por minuto. Você bota para 72, depois 74 e vai tocar a música de novo. Quando você vê, você já vai estar tocando com ela mais adiantada, mais rápida, se esse é o teu objetivo. E você consegue fazer isso tranquilamente, aumentando gradativamente o metrônomo. Mas volto a falar. É um estudo de paciência. Você não vai começar a fazer isso hoje e amanhã, tá pronto. Beleza? Mas dá para você começar a fazer e daqui em pouco tempo, você... Em pouco tempo, em menos de uma semana, talvez, se é uma música que você já conhece, você já vai estar tocando ela mais rápido. Faz isso que dá certo, hein? Ok, ok. Falou, maestro Hélio Muret. Ô, Malu, eu li um cara falando aqui de um acorde menor. Peraí, acabou que passou aqui. Foi a Miriam. Eu posso fazer o acorde menor com sétima fazendo o dominante na mão direita e a nota relativa na mão esquerda? Tem outras dicas diferentes a outros acordes, tipo de minuto? Ô, Miriam, deixa eu te falar uma coisa. Como eu acabei de falar do outro acorde. Você distribui as notas da melhor forma que você quiser. Posso te mostrar de novo aqui no teclado. Eu sei que é um musicast, mas a gente, como estamos aqui no YouTube, a gente acaba mostrando. Então é o seguinte, olha. Você está fazendo o Cm. Eu sempre pego o Cm que é mais fácil, né? Aqui você pode fazer a sétima aqui, ó. Ou você pode tirar a sétima daqui e botar ela aqui, ó. Veja, eu estou dobrando aqui. Agora, se você fizer Dó menor aqui, ó. E você quiser fazer aqui assim, ó. Por exemplo, né? Você não está tocando Dó. Está tocando a partir do Mi bemol. Mi bemol, o Sol e o Si bemol está aqui. Isso aqui é um Dó menor com sétima com baixo em Mi bemol. Beleza? Pode soar também o Mi bemol com sexta, talvez, né? Mas depende da harmonia quando você está tocando. Então, ou seja, se ele é Dó menor, a nota mais grave tem que ser Dó. Em qualquer lugar. Se a nota mais grave for Sol, aqui, ó. Dó menor com sétima com baixo em Sol. Entendeu? Então você tem que sempre ter cuidado com isso. Se você alterar a tônica, o baixo da mão esquerda, você está alterando... Você está começando a inverter o acorde. Legal? Fala aí, Malu. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, senhor maestro. Fala um pouco dos adornos que podem ser colocados numa música. Adornos são enfeites? Os adornos, nós podemos chamar aqui com nossos sambarilov, os nossos nuguetes, os nossos parangolés. Olha, é como você botar tempero em alguma coisa que você está fazendo na cozinha. Se você botar... O sal é bom? É. Mas se você botar sal demais, fica salgado. Ah, o alho tempera? O alho tempera. Mas se você botar muito alho, não vai ficar legal. Mesma coisa, o açúcar doça. Mas se você botar muito açúcar, vai ficar melado. Então não vai ficar joia. Então, esses adornos que você está falando, que nós chamamos aqui carinhosamente de parangolés, são os fraseados, os enfeites que a gente faz durante a música. Porque adorno, na realidade, é outra parada dentro da música, tá? Mas assim, eu entendi a parada. O interessante é você acompanhar as nossas music lives, onde eu faço alguns adornos, algumas paradas. Sempre na última vez que a gente toca a música, eu toco ela mais solto. E eu faço algumas coisinhas. Pra quê? Pra você, depois que terminar a aula, voltar e procurar alguma coisa que encaixe com você. Essa é a melhor forma do que eu te ensinar um fraseado, ó. E você ficar estudando, 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 estudando. E na hora de botar em par que você não põe. Então, eu já toco a música fazendo, que aí você fala, ah, ele fez isso aqui nessa parte. Um exemplo, Ré menor, Sol e Dó. Aí eu fiz assim, ó. Ah, que bacana, vou copiar isso. Aí você vai e copia. E começa a usar isso na tua música. Aí você começa a usar. Onde tiver essa sequência de acordes, você usa. Ah, se tiver uma sequência de acordes em outra tonalidade, e foi igual a relação dos acordes, você pode pegar esse adorno, esse fraseado, e passar pra aquela tonalidade. É uma questão de experimentação. Você experimenta, testa, ficou bom, bota em prática. E isso, com o tempo, foi... Olha, isso aconteceu comigo, cara. Comigo foi assim. Com o tempo, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É como se você estivesse estudando uma nova língua, um novo idioma, e você vai aumentando o teu vocabulário. O vocabulário aqui, na realidade, não seria o nosso repertório. Seria a quantidade de frases, de parangoléias que você sabe fazer na música, que isso vai te dar mais liberdade, cada vez mais o tempo que passa, se você não parar de estudar. Beleza? Essa é a dica. Muito bem. Olha, você tá bonita hoje, Malu? Tô linda. Você tá muito bonita. Essas rosas vermelhas, essas rosas falam ou não falam? Eu sou um poeta. Nossa. Nossa. Ela tá bonita. Bota o jardim. Olha aí, olha aí. Ok. Então, vamos lá. Ah, eu separei aqui uma pergunta e já subiu aqui correndo. Correndo, correndo, correndo. Gente, olha, desce o dedo no like aí, cara. Eu sei que é um musiquete, mas nós estamos no mundo. Olha, a Zilda quer saber sobre a nota de passagem para combinar com a música. Nota de passagem para combinar com a música. Nota de passagem ou acorde de passagem? Deve ser acorde de passagem. Deve ser acorde de passagem. Porque nota de passagem, só se você estivesse realmente improvisando, aí nós entraríamos em outras histórias, outros parangolés aqui da parada. Então, é o seguinte, olha. Acorde de passagem. O que seria um acorde de passagem? Seria quando você tem, simplificando, quando você tem dois acordes, você consegue inserir um acorde ali no meio. Eu já respondi isso em outra Muzi Live, mas eu vou mostrar para você aqui de novo agora o que seria isso. Seria isso aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui, olha. Vou fazer com dois acordes bem simples. Ré menor, Dó, Sol e Dó. E digamos que a música é assim, olha. Dó, aí faz o Dó, o Sol. Então, eu fiz Dó, Sol e Dó. Agora, qual é o acorde de passagem que eu posso botar aqui no meio? Eu posso obter um Ré menor para fazer um 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. Beleza? Então, eu vou fazer Dó. Aí, eu vou fazer o Ré menor, olha. E o Sol. E o Dó. Antes, eu fiz Dó, Sol, Dó. Agora, eu fiz Dó, Ré, Sol, Dó. Entendeu? Isso daqui, simplificando o que você me perguntou, é introduzir um acorde de passagem. Existem várias formas e existem acordes de passagem que podem ser acordes de empréstimo modal e bababá bababá que aí já começam a mexer com outros parangolés mais complicados. Mas, para você entender, se você entender o que pode fazer isso, você pode pegar a sua música. Geralmente, pega uma música bem fácil com dois acordes, com três acordes e começa a ver qual o acorde que você pode botar antes usando sempre essa ideia. Ah, eu quero fazer dois, cinco, um. Dois, cinco, um. Olha que legal. Vou te mostrar aqui uma coisa. Dois, cinco, um. Digamos que eu estou tocando em Dó, tá? Dó. Aí, vou para o Fá. E aí, vou para o Sol. E vou para o Dó de novo. Vou tentar fazer dois, cinco, um em todos, tá? Ó, Dó. Vai para o Fá, né? Dois. Fá. E vou para o Lá. Pô. Pode não ter ficado muito bonito, mas olha só. Eu fiz Dó. Depois, eu fiz o dois, cinco, um de Fá. Dois, cinco, um. Depois, eu fiz dois, cinco, um de Sol. Dois, cinco, um. Depois, eu fiz dois, cinco, um de Dó. Dois, cinco, um. Para você que está começando, você pode embolar a sua cabeça. Mas, o que eu fiz aqui, eu fiz Dó, Fá e Sol. Então, eu fiz o Dó. Para o Fá, eu fiz Sol, Dó e Fá. Para o Sol maior, eu fiz Lá, É e Sol. E para o Dó, eu fiz É, Sol e Dó. Então, eu sempre fui fazendo dois, cinco, um, sempre para o próximo acorde. Para preparar o próximo acorde. Então, você pode pegar uma música bem fácil. Pode não ficar bonito, mas para efeito de estudo e experimentação, para você começar a tocar e saber o que fica bonito e o que não fica. Ah, quando eu faço dois, cinco, um, quando eu vou para o quarto grau, fica top. Hum, quando eu faço dois, cinco, quando eu vou para o quinto, não fica muito legal. Ah, que legal. Então, dessa forma, você vai descobrindo quais são os acordes, quais são os acordes de passagem e até preparação para o próximo acorde. Porque um acorde de passagem, ele está preparando o próximo acorde. O que você pode usar. Entendeu? Fala aí, Malu. É, boa tarde, Maestro L. Malu. Boa tarde, Maestro L. Malu. Vocês respondem perguntas de pessoas que só participam das MuseLives? Ué, claro. De todas as pessoas. Nós respondemos perguntas do MuseCast. É, as pessoas que estão no MuseLive, traz as perguntas para a gente aqui no MuseCast e as perguntas são respondidas aqui. Se a sua pergunta ainda não foi respondida, é porque tem um catatal de perguntas aqui e a gente está tentando responder todo mundo. Ok, Rocil? O Josico está na parada aí. O Josico, o Atos, o Tantanei. Cara, olha só, é porque o MuseLive é para a gente tocar a música, cara. Ali a gente toca a música, ali é para tocar a parada, beleza? Com parangoléz e sem parangoléz, com tudo. Gente, o pessoal toca com todos os acordes da música, a gente toca metade dos acordes, só com um acorde, com dois acordes, mas todo mundo toca. O MuseCast eu criei para quê? Cara, eu vou me desdobrar, vou arrumar mais um dia na semana, vou me comprometer, está todos os dias, desses dias online com o pessoal, para fazer o quê? Para responder perguntas, para tirar dúvidas, saber o que você está pegando, o que você não sabe que eu posso te ajudar, entendeu? Para quê? Para no MuseLive a gente não ficar preso em responder perguntas, a gente ficar focado em quê? Em falar um montão de abobrinha que a gente fala e para a gente tocar, é isso que a gente faz. Eu não falo abobrinha não. Mas a gente olha, mas a gente responde para todo mundo estar aqui, isso aqui é aberto, isso aqui não é para aluno não, todo mundo aqui é bem-vindo. Exatamente. Existe na comunidade Magníficos aulas voltadas exclusivamente para aprender diferentes ritmos? Pergunta a Lília Cristina. Lília Cristina, fica ligada que se esta aula em particular, ou este módulo, vão começar a entrar aulas nas próximas, nos próximos dias, vamos dizer assim. Olha, já vem coisa difícil aqui para mim. Fala aí, Malu. Por exemplo, Sérgio Andrade, ele deve ter feito uma pergunta lá em cima, já correu aqui o chat. Manda aí. É, mas assim, parte da pergunta diz assim, por exemplo, em E, M7. Mi menor com sétima. É, para distribuir as notas em duas mãos, tem regra? Não tem regra, é a mesma coisa que eu falei, gente, eu não vou voltar para o teclado para te explicar, porque eu já falei isso mostrando um dó menor. Serve para qualquer acorde. Menor, maior, com sétima, com sétima, com nona, não importa. O interessante é que não existe regra. A única regra é você usar na nota mais grave a nota que é o baixo. Então, se você está fazendo Mi menor com sétima e é Mi menor com sétima, saiba, a única regra é que a nota mais grave da mão esquerda tem que ser Mi. Legal? Não, eu estou fazendo Mi menor com sétima, mas eu estou fazendo Sol, a nota mais grave da mão direita. Então, é Mi menor com sétima, com baixo em Sol. Legal? A regra é só essa. O resto, contando que fique bonito, não fique embolado o som, você pode usar qualquer coisa. Alguém me perguntou aqui, peraí, passou até aqui. Estou meio dando uma parada, maestro. O que seria 2-5-1? Deixa eu explicar para vocês que essa realmente é uma dúvida que o pessoal tem. O que é 2-5-1? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. 2-5-1 é o seguinte, gente. Já falei isso outras vezes e vou falar de novo. Olha aqui. Estamos tocando uma música no tom de Dó Maior. Então, vou te esquecer o acorde. Quem é o Dó na história? É o primeiro grau. Quem é esse Dó? É um outro Dó. É o oitavo, que é a repetição. Então, entre eles nós temos o quê? 2-3-4-5-6-7. O 8 já é a repetição do primeiro. O que é 2-5-1? Quem é o 2 que eu falei? É o Ré. Quem é o 5? 3-4-5. É o Sol. E quem é o primeiro? É o Dó. Então, o que é 2-5-1? É o Ré menor, o Sol maior e o Dó maior. 2-5-1 na tonalidade maior grava isso. O segundo acorde é menor. O quinto grau é um acorde maior. E o primeiro grau é maior, porque nós estamos falando de acordes de tonalidade maior. Então, seria Dó, Ré, Sol. Ok? Então, é Ré, Sol e Dó. Isso é um 2-5-1 para qualquer tonalidade. Se eu estou tocando em Sol maior, quem é o primeiro grau? É o Sol. Quem é o segundo? Pô, está aqui. É o Lá. Quem é o quinto? Si, Dó. É o Ré. Ok. Bom, então, o Hélio falou que o primeiro grau é maior, então é Sol maior. Ele falou que o segundo, que é o Lá aqui, tem que ser menor. Então, tem que ser Lá menor. O quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é o Ré. O Ré, ele falou que tem que ser maior. Então, não posso fazer Ré menor, tem que fazer o Ré maior, que eu faço unido. Então, como é que fica um 2-5-1 no tom de Lá maior, de Sol maior? Lá menor, que é o 2. Ré maior, que é o quinto. E Sol maior, que é o primeiro. Entendeu? Então, 2-5-1, 2-5-1. O que é 2? O que é 5? É tudo em relação a esse 1. Aí você primeiro tem que saber, para fazer um 2-5-1, de qual tonalidade que é. Aí é de Mi maior. Então, você vai pegar o 2-5-1 no tom de Mi maior. Aí é Lá maior. Você vai pegar o 2-5-1 no tom de Lá maior. O 2 vai ser o Si menor. O quinto vai ser o Mi maior. E o primeiro vai ser o Lá. Sempre assim. Sempre. E daí, cara, sai um montão de coisas muito legais. Quando você compreende isso. E não é difícil de compreender. E você pode estudar isso. E tem sequências harmônicas dentro do curso que a gente vende. Lá dentro do Magnifico também tem. E a gente vai também, a gente está aqui entregando para você de graça. Bacana, senhor maestro. Agora, deixa eu te perguntar. A questão é prática, né? Para a pessoa alcançar o objetivo, ela tem que praticar, não tem? Ela tem que praticar e ter paciência. É ótimo. Porque, assim, vence aquele cara que tem... Que ele é resiliente. Resiliente. É o caso aqui do Atos Tonelli, que diz assim. Peguei os exemplos de sequência harmônica e fui dormir ouvindo e dedilhando no colchão. Olha aí que loucura. Muito bom, Atos. De manhã, fui no teclado e deu certo. Você acredita? Exatamente. Acredito perfeitamente. Olha só que coisa interessante. Eu estava ouvindo um audiobook hoje de manhã, quando eu estava na academia, lá, fazendo meus... Que eu puxo muito peso, né? Eu sou o cara. Então, você... É, academia, para tudo bem me ver. Olha, aí eu estava lá, o cara estava falando uma coisa muito interessante. Tem um... Pelbis, não sei o que Pelbis. É um nadador americano. Olha que loucura. Ele era um garoto na infância, ele era muito disperso, não era focado, sabe? Aquele garoto mesmo que tu olha e fala assim, isso não vai dar em nada. E aí ele encontrou na natação um esporte que começou a realmente prender a atenção dele. E ele começou a treinar, treinar, treinar. Sabe o que ele fazia, Malu? Ele treinava todo mundo, todos nos esportes, os nadadores, no mundo todo. Ele foi para as Olimpíadas e tudo mais. E todo mundo treina seis dias na semana e descansa o corpo um dia. O que o Pelbis falou, cara? Ele falou, cara, olha, se eu nadar também, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e também treinar no domingo, no final do ano, eu estou 52 dias de treinamento na frente dos meus adversários. Sabe quem foi esse cara? Esse cara ganhou tanta medalha, mas tanta medalha, que um comentarista falou assim, olha, se o Pelbis fosse um país no mundo das Olimpíadas, ele seria o décimo segundo. Só pela quantidade de medalhas que ele ganhou. Então, ou seja, ele ganhou muita coisa porque ele era muito bom? Sim. Mas por que ele se tornou muito bom? Porque ele foi resiliente. Ele estudou. Então, ele falou assim, não, não tem importância. Eu não vou me tornar o melhor nadador do mundo em um mês, mas eu vou ser o melhor nadador do mundo. Por exemplo, as pessoas às vezes me veem tocando e falam assim, nossa, eu nunca vou tocar daquele jeito. E nunca vai tocar mesmo. Sabe por quê? Porque você falou que não vai tocar. Agora, se você me ver tocando e fala assim, cara, eu vou tocar daquele jeito. Eu não quero, não. Eu vou tocar desse jeito. Saiba que você tem que sentar o bumbu na cadeira e começar a praticar. Porque quem me vê tocando, pensa que eu acordei, filho de uma professora e já tava tocando. Mas não, 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 não. Não, 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 não. A minha infância toda, adolescência, foi de no mínimo quatro horas por dia. Alô? Alô? Quatro horas por dia. Moleque, doido pra jogar pipa, soltar pipa na rua. Mas ele deu muito perdido com a dona Madalena. Dei muito perdido. Era moleque, cara. Eu pulava o muro, minha mãe botava o relógio pra estudar. Ó, falou assim, ó, duas horas da tarde, né? Vai estudar até às cinco, três horas hoje. Aí ela, eu estudava, no piano, ela virava as costas lá e eu adiantava dez minutos o relógio. Eu adiantava mais dez. Eu acho que tava dando três horas da tarde e já tava marcando cinco no relógio. Ó, rua. Depois ela descobria isso e tal. Me dava uma chinelada na bunda. Mas, cara, infelizmente, é a notícia que eu tenho que te dar. Pra você se tornar um profissional e tocar mesmo desmundantemente, você tem que estudar. Agora, agora, Malu, nada vem da noite pro dia. Você tem que saber que é um dia de cada vez, meu brother. É, e pra quem tá começando, qual é a melhor forma de fazer introdução, dedilhando ou fazendo os acordes? Aí vai depender de como você toca. A dica que eu posso te dizer é, pra você fazer uma introdução de uma música que você... Bom, eu já sei tocar a música e agora eu quero fazer uma introdução pra ela. Cara, pega o final da estrofe e vê se você consegue tocar o finalzinho da estrofe com uma introdução, se não fica legal. Ou então, pega o final do refrão. Ou se o refrão for pequenininho, toca o refrão na estrofe. Fica legal, fica top. É uma forma de você realmente criar uma estrofe rápida. Agora, se você vai tocá-la com acorde ou arpejando, vai depender se você tá tocando o arpejando bem. Se a música fica bonita, arpejada, você pode tentar. Ou então, se não tem música, não tem música. Não fica bonito com arpejo, fica bonito só com acorde. E aí, imagina eu tocar... Arpejando. Porra, não funciona, né? Então, ou seja, você tem que saber primeiro se a música fica legal arpejada ou não. Aqui não fica, só com tendão, tendão, com acordes. Então, ou seja, depende da música e o que você quer fazer, beleza? Bacana, muito bem. Uma luta com a caneta da metamorfose ali. Tem pergunta difícil que minhas anteninhas entram em parafusos. Não tem problema. Perguntou, disse a Rosa Maria. O Rosa Maria, é normal, cara, é assim, é que tem uns taradões do teclado aqui, que eles ficam fazendo umas perguntas mais escabrosas. Mas assim, fica tranquilo. As perguntas mais simples que você tiver... É, se você não entendeu, não tem problema. Faça a sua. Aqui, pra mim, não existe pergunta difícil, pergunta média, pergunta fácil. Exato. Existe dúvida, sabe por quê? Porque, às vezes, uma pergunta que você faça, que uma outra pessoa fala, pô, mas essa pergunta é tão fácil. Fácil porque ela já sabe. Mas quando ela não sabia, aquela pergunta também era difícil. E quem fazer uma pergunta difícil, que pode ser difícil pra você, pra uma pessoa que já sabe mais, fala assim, essa pergunta é fácil. Então, assim, não existe pergunta fácil e difícil. Existe aonde você tá. Agora, o que você não pode fazer é, onde você estiver, você deixar de fazer pergunta. Aí não, aí vai ficar complicado. Você não vai tirar as suas dúvidas. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que eu sei que é a pergunta de muita gente. Malu vai fazer uma pergunta de muita gente. Por que que em todo curso de música, você tem que aprender a tocar caicá e balão? Todo curso de música é uma ova. Eu quero que alguém levante o dedo aqui, que eu ensinei caicá e balão pra vocês. Eu nunca ensinei caicá e balão pra vocês. Nunca ensinei caicá e balão. Sai fora daí, Malu. Aqui pra minha mãe. É, olha só, Malu. Cheio de historinha. Olha só, Mestre, essas dicas ajudam muito no meu aprendizado. Bom demais. Que bom, Moacir. Bacana. Valeu, Moacir. O João Raminelli escreveu aqui um texto, mas eu não consigo entender o que ele tá dizendo aqui, porque tem muita técnica. E você sabe que eu não sou... Eu percebo no começo? Não, João Raminelli. Então, ele falou, eu percebo no começo dos meus estudos. Não, eu estudei muita progressão. Ok. Primeira, quinta, quarta e deu certo. E depois parti para a segunda, quinta, primeira. Qual a outra progressão muito usada? Ah, são várias, meu brother. A progressão mais usada que existe no mundo é o 2-5-1. Ah, é da Diva. Tem um 6-2-5, um 4-6-5. Depende, não existe assim progressão mais usada. Não existe essa parada. Agora, realmente, a progressão mais usada no mundo é o 2-5-1. Não adianta, porque ele é preparatório para um montão de acordes. Então, se você quiser cantar, tocar 2-5-1 para tudo, até para caiquear e balão, você consegue tocar 2-5-1 para todo mundo. Beleza? Tentar fazer qualquer atividade com a mão esquerda para destro, como, por exemplo, digitar no celular e usar o mouse do computador com a mão esquerda, ajuda a deixá-la mais ágil no piano? Não, nada a ver. A mão direita, a mão esquerda, só vai ficar mais ágil no piano se você treinar ela no piano, ela só vai ficar mais ágil no teclado do computador se você treinar ela no teclado do computador. Então, não adianta. É claro, quem já é um bom digitador, antigamente era máquina da geografia, hoje são os teclados do computador, se você digita rápido ali, lógico, você já vai ter um pouquinho mais de facilidade de controlar as suas mãos aqui. Mas quando vem para cá, meu irmão, a história é outra. Porque aqui envolve sons, envolve frequência, tempo, força. Então, assim, e aí a coisa fica mais bacana, muito mais bacana. Muito bem. Quero saber se posso usar sempre na mão esquerda tônica quinta e oitava. Você pode usar sempre tônica quinta e oitava na esquerda sem problema nenhum. Mas eu te aconselho depois você ir mudando algumas coisas para poder ficar legal, né? Senão vai ficar sempre a mesma coisa. Então, você pode usar, sim, tônica quinta e oitava, que a tônica, gente, é a dó maior. Seria a nota dó, a quinta, dó, ré, mi, fá, sol. Seria a nota sol e a oitava é a repetição do dó. Então, é dó, sol e dó, por exemplo, num acorde de dó maior. Mas se você usar sempre, 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 vai ficar enjoativo. Então, se você dô no meu nome bem, começa a usar outra variação para você começar a mesclar a parada. Maestro, é a rosica. Mostra o ritmo do samba, simo prático. Rosica? Ô, Rosica, você quer saber samba? Não existe ritmo de samba, são vários, vários, vários. Mas basta você combinar, porque o samba no piano, ele fica muito feio. Samba. Samba não é música. Ah, mas eu já cantei, você já tocou. Não é música para piano. O que a gente faz, a gente toca um samba estilizado no piano, né? Ah, tipo, não deixa o samba morrer. Ó, um, dois, três, quatro, três. Vai depender muito, sabe? Então, assim, quando eu toco alguma música que é um samba, mas geralmente não são samba em samba, samba, samba. São samba mais estilizados e tudo mais. Depende muito, porque eu não estou tocando piano, geralmente, piano sozinho, quando você toca um samba. Você tem uma banda tocando junto, um grupo, e aí você tem que usar a economia para que aquilo ali some com os outros instrumentos. Mas é mais ou menos isso, ó. É o baixo. É só cantando mesmo um samba, que aí você consegue se soltar um pouco mais. Mas não é muito fácil. Você, para iniciar, você pega uma célula ritmo e vai repetindo a música toda. Aí é legal você, de repente, dar uma variação no refrão, tal, no final de uma estrofe e tudo mais. Legal? Boa noite, professor. Gostaria de saber se existe algum modo de posicionamento das mãos ao tocar, pois vejo que quando eu toco, às vezes, ao passar os acordes, sinto os meus tendões travando. Peraí, eu estou mudando aqui o meu fone aqui, que está uma porcaria, o fio está me irritando aqui. Como é que é a pergunta? Minha, Malu, fala de novo, por favor. Ah, agora tem que ir lá em cima de novo. Aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Quem é o nome? É o Matheus. Fala, Matheus! Fala aí. Gostaria de saber se existe algum modo de posicionamento das mãos ao tocar, pois vejo que quando eu toco, às vezes, ao passar os acordes, sinto os meus tendões travando. Ah, isso acontece mesmo, meu brother. Eu estava com a câmera direta aqui, minha, Malu, falando ali. Mas isso acontece sim. O que você tem que usar é o seguinte, olha só. Eu sempre falo para todo mundo, se você está tocando em uma posição e está começando a doer, a posição está errada. Ou se está doendo, para, cara. Não tenta forçar a onda. Tudo é em relação a ele. As teclas aqui, beleza? Então, você tem que estar em uma altura de cadeira, onde aqui, olha, está vendo aqui as teclas? Imagina que aqui tem uma linha imaginária que continua reta assim, olha. Você vai ter que tocar e o teu cotovelo não pode estar abaixo dessa linha e também não pode estar muito acima. Beleza? Tem que estar confortável. Você largou os braços aqui, olha. Eles estão confortáveis? Então, a altura do teu banco tem que deixar esta parte aqui mais ou menos na mesma direção daqui. Beleza? Ok. E aí você vai botar a mão no teclado. Uns falam assim, ah, você tem que ter uma mão como uma bola. Não tem que ter nada, bicho. Não tem que ter nada disso. Você tem que tocar o seguinte. A tua mão, ela tem que ter uma curvatura, né? Para que você toque o teclado. Agora, é assim, Hélio? É assim? Como é que é? Cara, não é. É numa posição que você fique confortável. Nunca tocar assim e também não vai tocar assim, porque as tuas unhas vão bater na tecla. E aí você não vai conseguir tocar. Então, você tem que fazer de uma forma que esta parte do dedo aqui, essa falange do dedo, eu não sei nem se é falange o nome, mas essa partezinha do dedo aqui, logo abaixo da unha, que é meia cheinha, é essa parte que vai tocar na tecla. Lógico, o polegar, você toca aqui, com essa parte, não com essa, com essa, porque a mão está assim. Se você está assim, olha o polegar, ele está deitado, né? Ele está assim, então você toca com essa parte aqui. Então, se você está sentindo dor, pode ser por vários motivos. Você está tocando numa posição errada e agora você vai consertar. E detalhe, o teclado, você não pode estar com o punho, o punho, você não pode estar assim, tocando. E talvez você não pode estar assim. Ou seja, evitar o máximo de curvatura aqui, de forma que assim, você vê que quando eu estou tocando, cara, olha só, a minha mão aqui, a esquerda aqui, olha aqui, é praticamente reto, cara. Porque assim, porque aqui a gente tem que fazer, olha aqui, como é que mexe as paradas aqui. Mexe, cara, mexe, são tendões, eles vão mexendo. E aí você não, se você está assim, você está forçando aqui, está forçando um montão de coisa. Então, ou você está na posição errada, ou você está estudando muito, 5, 6, 10 horas por dia, e aí realmente vai dar um desconforto. Eu sempre falo, você está estudando, está tentando corrigir a tua posição, está sentindo dor, então para, cara, para, dá um relax, relaxa, depois você volta. Valeu? Isso aí. Isso aí, meu brother. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Sueli de Vitória de Santantão. Sueli de Vitória. Pernambuco, um beijo para Pernambuco. Vamos lá, Pernambuco. Não sei como utilizar os relativos na hora certa. Pera aí. O outro vai dizer, de Josico, enveripo. Esse é Antônio, eu vou te falar um pouco, Antônio. Alguém liga para a tia do Antônio e manda ligar aí para ele, por favor. Diz de novo a pergunta aí. Ai, já passou, eu fui lá tentando. Não, não passa não, Malu, não passa não. Agora tu tem que achar ela aí, cara. Agora eu vou ter que achar. Vai achar, acha aí a parada aí. Eu posso olhar. Jesus. Oh. Oh, meu Deus. Rapaz, a Malu perdeu a pergunta aí. Não, vou achar, cara. Achei. Achou. É da Sueli Arruda. Vai lá, Sueli Arruda. Vamos lá. A Sueli Arruda, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, pergunta. Não sei como utilizar os relativos na hora certa. Mas qual relativo? Não sei. Eu não entendo nada de piano. Olha só. Qual relativo? Os acordes relativos? Os tons relativos? As escalas relativas? Eu tenho que saber qual é o relativo que você não sabe usar direito, para eu poder te orientar. Faz de novo a pergunta aí. Bota aí de novo. Fala aí, Malu, outra pergunta. Ok. Posso repetir as notas da mão direita com a mão esquerda? Não só a nota baixo, e sim a repetição da nota uma oitava abaixo? Você pode repetir qualquer nota, de qualquer acorde, da mão direita ou da mão esquerda. Lembra, eu vou falar para você, não existe regra. A única regra é, se o acorde é dó maior, a nota mais grave tem que ser dó. Se o acorde é dó com baixo em sol, a nota mais grave tem que ser sol. Agora, as outras notas, não existe regra. A única regra que existe, além dessa que eu te falei, acabei de falar agora, é o seu ouvido. O seu ouvido tem que ouvir e falar assim, e rapaz, olha que ficou legal. O que eu estou falando para você aqui? Testa. Testa, cara. Porque assim, muita gente fala assim, não, a posição que você tem que tocar é essa aqui. Cara, não faz isso, porque pode ser confortável para um, desconfortável para outro. Então, o que eu faço sempre com os meus alunos nas minhas aulas? Cara, eu faço vocês pensarem. Vocês têm que pensar para poder fazer o negócio tocar. Aí, um montão de gente vai embora, ele não vai ensinar uma fórmula pronta. Não, não vou ensinar fórmula pronta nenhuma. Eu vou te dar as regras básicas e o restante, você usa a sua cachola. É porque dessa forma, você não vai ficar o resto da vida preso, tendo aula comigo. Porque você vai criar pernas e vai andar. Esse é o verdadeiro instrutor. Aquele que faz o aluno, o cara que está aprendendo com ele, acabar se tornando melhor do que ele. Isso aí, também concordo com essa técnica aí. Você está bonita, Malu. Eu estou linda. Estou linda, estou linda mesmo. Estou me achando hoje. Para quem não toca nada e está começando, qual aula ou módulo inicial e subsequente? De onde? Não sei. Nós temos quatro cursos, além do Magníficos. Será que é do Covidão? Não sei. Você tem que dizer qual é o curso, que aí eu posso te orientar. Diz para a gente, Jean, qual é o curso, está bem? Exatamente, Jean. Ok, ok. Hélio Malu, boa tarde. Boa tarde. É o Américo. Fala Américo. O Américo é português, não é? Porque ele fala assim, Hélio Malu, boas tardes. Boas tardes, isso aí. Eu tenho saudade dessas paradas aí. Também tenho saudade da forma portuguesa de cumprimentar. Me deu vontade de comer um bacalhau lagareiro agora, rapaz. É, um pastel de nata com café essa hora, sempre feito. Não, pastel de nata, bacalhau a lagareiro. Um pastel de natas agora. Ô, rapaz, vou te falar uma coisa. Vai lá num café, um pastel de nata com um cafezinho agora. E eu que vou fazer live a meia-noite hoje, que está todo mundo convidado. Mentira, ela vai fazer live sete horas da noite do Brasil. Meia-noite é daqui, tá? O Brasil, que para mim é meia-noite. Então, senti falta de um café agora, viu? Um cafezinho. Exatamente. Então, vamos lá. O Américo pergunta. Boas tardes. Não, música sem limite que adquiri, você mostra a introdução do Skyline Pigeon. Pigeon? Skyline Pigeon. Ah, Skyline Pigeon. Em Mi bemol. Você poderia mostrar essa introdução em Dó maior para facilitar meu estudo? Rapaz, você quer me derrubar? Você quer me derrubar? Eu toquei aqui, né? É, isso vem da terrinha, pá. Você toca em Dó? Olha só, quando você trabalha com graus na cabeça, não importa o tom, cara. Você toca em qualquer música. Vou mostrar para você aqui, tá? Em Dó. Porque como esse vídeo vai ficar gravado e ele não sai da internet, então você pode copiar depois. Vou fazer bem devagar aqui, ó. Bem fácil. Em uma nota só na mão esquerda. Aí começa a música, legal? No tom, no andamento mais rapidinho, ela seria... Vou fazer de novo que eu errei, tá? Porque o original dela é em Mi bemol, né? Não é assim? Isso. Você quer que eu faça o Sol? Sol. 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 Veja que coisa interessante. Você vai mudando o tom da... Olha, acho que tá sem sinal. As pessoas estão dizendo aqui travou. Vê aí se travou. Pra mim tá funcionando aqui. Travou não, gente. Tá tudo tocando aí. Fala aí pra mim. Você que tá aí no chat. Travou ou não travou? Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito interessante isso porque é o seguinte. A música, quando ela é composta num tom original, quando você muda, ela já não fica mais tão interessante. Às vezes muda alguma coisa. Em Dó maior ficou legal, não ficou ruim não. Em Sol não ficou legal. É, Rosa Maria, sim. A live vai ser no YouTube às 7 horas da noite. Você é minha convidada. Hoje a gente vai bombar essa mulherada aí. Adivinha onde vou estar a minha noite, gente? Aqui, trabalhando com ela. Nadinha. Vou estar na minha cama dormindo que amanhã eu levanto cedinho. Mas ela vai fazer, ó, bonito. Bonito a live dela, cara. Esse pacotão Covid-19 serve para iniciante? Qual dos pacotes eu consigo sair do outro lado, do zero? Todos eles, meu amigo. Do pacotão do Covid, que não tá mais à venda. Não sei quando a gente vai fazer de novo o Covid. Mas o magnífico. Todos os meus cursos, nenhum curso invalida o outro. E todos eles você pode começar do zero. Inclusive até o Anon. Ah, mas o Anon não aprende música, não aprende acorde? Não, ali o objetivo é outro. Mas mesmo você estando do zero, você toca. Boa tarde, professor. Boa tarde. Quem tá falando aí? O Idevar Avelar. Ô, Idevar Avelar. Manda aí, meu brother. Já fiz essa pergunta três vezes. Tenho uma facilidade de tirar uma música de ouvido, mas não estou conseguindo acompanhar os acordes com a minha mão direita e esquerda. Obrigada. Você tem dificuldade de tirar a música de ouvido? Não, tem facilidade. Ah, que bom, cara. Porque você tem facilidade. E o que você tem que fazer agora? Você tem que começar a botar a facilidade que você tem de ouvir os acordes de harmonia para o teclado. E, cara, não existe outro caminho. É tocar devagar. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Paciência. Ah, mas a música tem cinco minutos. Tocar devagar, ela vai ficar vinte. Cara, que fique. Mas você tem que tocar devagar. Para que você vá acostumando com a troca de acorde. E aí, o melhor ainda que eu te oriento, em vez de tocar a música toda devagar, toca de pedacinho, cara. Toca pedacinho. Vou tocar só a primeira frase da música. E pronto, toca só aquilo ali. Repete, repete, repete. Você vai ver quando você estiver estudando a última frase, por exemplo, da estrofe, você vai estar muito mais fácil para você tocar. Vai devagar, olha. E pedaço por pedaço. Passo a passo. Dia, um dia de cada vez. Posso fazer uma nota na mão direita, os acordes com a mão esquerda? Pergunta minha querida, amada Rosa Maria. Você pode, Rosa. Pode sim. Assim, eu vou fazer para você. A introdução do axiola de pijos aqui. Você quer ver como eu fiz isso? Eu tentei fazer isso. Nunca fiz assim, desse jeito. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Assim, olha. Tirar o microfone, olha. E eu fiz aqui e ficou feio, né? Aqui, olha. Entendeu? Você pode tocar. Eu acho que fica mais bonito se você tocar a melodia na ponta do acorde, na mão esquerda, e vir fazendo com o acorde. Ah, ele é muito mais difícil. Sim, mas depois que você estiver tocando com a melodia, começa a tentar botar mais notas junto com a melodia. Vai começar a ficar mais cheio, ficar mais bacana. Sabia, Malu? Muito bom. A Diva Maria Campos, diz assim, Malu e Hélio, vocês não têm ideia do bem que vocês me fazem. É claro que nós temos o ideia do bem que eu faço para vocês. Vocês é que não têm ideia do bem que vocês nos fazem. Exatamente, o que nós íamos falar agora. Vocês não têm ideia do bem que vocês nos fazem. Porque hoje eu mandei uma mensagem de manhã inteira. Não deixe eu concluir. Aquilo ali não é estratégia de marketing, não. Eu falei assim, cara, eu acordei hoje doido para dar três horas da tarde para eu começar a fazer o nosso musiccast. E eu estou falando sério, não foi piada não, valeu? Então, assim, vocês fazem muito bem, meu brother. Deixa eu concluir o que disse a Diva. Conclui, Malu. Vocês não têm ideia do bem que me fazem. Suas presenças na minha casa, às terças e quintas, é gratificante. Hora que eu paro tudo. Amo. Para a gente, você não tem noção do bem que vocês todos nos fazem. Exatamente. Nós entregamos o nosso coração, a nossa alegria, nós trazemos vocês para cá e vocês nos levam para cá. Malu, enquanto eu mudo para mim, puxo o meu carregador para cá, que o meu computador com uma bom 1% de bateria vai cair. Meu carregador lá em cima da mesa, só puxar a ponta dele para cá. É ao vivo, meu brother, é ao vivo. Vai cair o computador ali, aí é lá e fica embora. E está com um... O cabo não sai da minha roda. Vai, Maluzinha. Bota aqui, conecta aqui. Isso, Maluzinha. Maluzinha falou, cara, ela resolve as paradas todas da gente aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Cláudia Martins, você está aqui? Ela está aqui sempre. Muito bem, Cláudia. Ela estava trabalhando as outras vezes, mas hoje ela apareceu. Isso aí, ela teve um problema lá com o carro de alguém lá da família que foi roubada, mas graças a Deus, deu tudo certo. A Cláudia perguntou assim, qual a melhor técnica para fazer a melodia? Não existe técnica para você fazer a melodia. Você pode fazer a melodia fazendo o acorde na mão esquerda e a melodia na mão direita, ou você pode fazer a melodia junto com o acorde. Posso mostrar de novo com essa mesma coisa que nós fizemos do escala de Pigeon para você ter ideia do que eu estou falando. É isso aqui. Sem o acorde seria... Seria só a melodia. Agora com acordes, agora eu vou fazer só um baixo na mão esquerda, só uma nota para você ver. E eu vou botar o acorde todo na direita. Sacou? Então assim, Cláudia, não existe uma regra. Não existe uma regra. Existe você começar a fazer. Começa a fazer da forma mais fácil, com uma notinha e fazendo os acordes na esquerda. E depois começa a acrescentar nota a essas notinhas para poder ficar mais cheio. Eu acabei de responder isso ainda agora, aqui atrás. Estou na Academia das Teclas, disse o Ziel. E ele tem o 1 e o 2. Dentro da Academia das Teclas, ele tem o Anon? Não, dentro da Academia das Teclas não tem o Anon. Mas tem uns exercícios lá que eu faço de técnicas que são parecidos. Ou seja, é como se fosse um mini Anon, micro Anon. Mas se você botar aquilo ali em prática, já te adianta para caramba. O Anon é um curso mais completasso, um montão de coisa. Os exercícios são... Ele vai andando, a tua mão vai andando, o teclado todo e volta o teclado todo. Mas, olha, numa boa, se você está com a Academia das Teclas Voluminas e a Academia das Teclas Voluminas 2, você está bem servido também ali. Então, tem uns exercícios que eu faço ali no início do Google de 1 módulos, muito legal, na Academia das Teclas Voluminas 2. Faz isso que você vai... Pô, cara, vai funcionar bem para as duas mãos para caramba. Malu, hoje você está mais bonita. Obrigada, João. Obrigada. Está vendo aí? Que João? Raminelli. Nossa, olha aqui. Ah, o João, é porque hoje quando ela acordou, ela viu o passarinho verde. Ai, estou com essa brusa aqui. É, exatamente. Coitado. Coitadinho, coitadinho. Ok, gostei do look. É, meu look está todo poderoso. É uma look toda poderosa, cara. Adoro cores, gente. Nasci para cores, nasci. Nasci para cores. Teremos alguma aula de como transpor? Jorge Filho pergunta. Jorge Filho, é muito complicado o papo de transpor. Por quê? Eu não transponho. Eu toco por graus. Então, para mim, é anyway. Tanto faz qual é o tom que você está tocando. Lógico, eu também penso nos acordes que eu estou fazendo. Hoje a gente consegue pensar nos dois. Mas assim, música para transposição, aula, não existe, cara. É muito fácil assim, olha. Você está tocando uma música em dó. Sol. E dó. Só isso. Você tocou o primeiro, o quinto e o primeiro. Você faz em qualquer tom. Mi bemol. Si bemol. E bemol. Ah, em sol. Sol. Ré. E sol. E mi. Mi. Si. E mi. Eu estou fazendo a mesma coisa em tons diferentes. Isso seria transposição? Tá, é transposição. Eu estou transpondo de um tom para o outro. Mas se você usa graus, se você conhece os acordes do campo harmônico, fica muito fácil. O Romildo pergunta. Cheguei agora, meu brother. Fala, Romildo. Quero saber se a Malu já cantou. Ainda não, porque eu estava esperando você. Agora, nesse momento, porque já são nove horas aqui. Porra, Romildo, brincadeira. Você entrou e já entrou de sola, né, cara? Eu tinha esquecido. Ela tinha esquecido. Eu já ia dar tchau para todo mundo, cara. Eu quero aquele som bacana do suspense. A palhaçada. Vai começar a palhaçada, ó. Olha aí, ó. Agora a gente vai cantar uma música aqui. Eu não sei se o Hélio sabe, se não sabe. Mas essa música eu ofereço para ele. Eu ofereço para vocês. Para cada um de vocês. Oferece para mim ou para o Romildo? Para você e para cada um. Ou para mim. Ou valeu, Malu. Obrigada. E caraca. Ela está tentando puxar o meu saco para ver, assim, é, feliz para você. Porque, assim, você não vai tocar essa música. É, olha só. Quem sabe. Vem a história. Eu não sei mesmo, não, cara. Olha aí, olha só. É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra ser herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Já ouvi as palavras de duas vezes Vencedor Deus da raça Faz teu amor Erro mais não, Malu Erro mais não Erro mais não Vencedor Essa fé que te faz imbatível Mostra o teu valor Agora sem errar Você erra Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão 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 Vencedor Deus da raça Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o teu valor Muito bem Muito bem Não cantei o resto da música pra não humilhar a pessoa ali que errou pra caramba É ela tentou me pegar mas não pegou não Peguei Que isso que não peguei Vou falar Eu vou falar Vou falar Vou falar aqui Eu dei um montão de acordes errados Porque Cara A música tava em si bemol E eu cismei que ela tava em si cara E eu tocava os acordes em si Eu falei Tá maluco cara Ela tá tocando em si bemol Quebra o tiro aí De novo Como assim Como assim Como assim Eu não conheço Realmente não conheço a música Nunca toquei essa música na minha vida Então assim Não dá nem pra trabalhar por graus meu brother É o que ó Eu não ouvi dômito Eu não ouvi dômito E ia tentando adivinhar pra onde vai Pra onde vai E aí foi É isso Aí eu toquei uns acordes Eu cismei que tava em si cara Mas aí eu não trabalhei com grau No ouvido não dava por grau Aí eu falei Ih cara Não mas era cibemol É justificativa Tá justificando Tá todo cheio de justificativa ali Mas o negócio é que deu certo A gente quebrou o tio aqui né Quebrou nada Eu toquei Pode falar aí O pessoal que me defende aí Todo mundo lá Tendo palma lá Custou Custou Errou pra caramba Aí assim ó O Silvino diz uma coisa sensacional Essa humildade do maestro Hélio É quem o torna grande E que competência é essa da Malu Ô obrigada meu amigo Ô valeu Pô cara Muito obrigado Muito obrigado pela parte que me toca A verdade dele é algo que eu também Eu admiro muito A gente quando É bem resolvido Seja com o que for na sua vida Com aquilo que você faz Você não tem que ficar Procurando historinha pra coisa Você simplesmente Olha eu errei Tá tudo bem Eu acertei Tá tudo bem Cara eu sempre falo pra vocês Gente o erro faz parte do aprendizado Eu não estudei a música Eu não tô aí Ah mas você é formado Eu falei E daí que eu sou formado em música A gente nunca tocou essa música junto A gente nunca tocou A gente nunca tocou E detalhe Não conheço Eu assim Eu paro Campeão Eu já ouvi acho que umas duas vezes Essa música em algum lugar do Brasil Quando eu tava no Brasil E cara Sei lá E fica na cabeça Parece que essa música tocou muito Nas rádios Evangelhos e tudo mais E ela começou a cantar E eu falei Vai da zebra cara Como é que é essa música Como é essa música E deu Aí eu achei Tava em si bemol Mas eu não sei Porque na minha cabeça Eu achei que era si cara E aí deu um montão de nota na trave Eu não tô nem aí cara Eu errei mesmo Mas eu tenho que tocar cara Eu toco Se ela cantar de novo agora Eu não erro mais nada Agora eu toco em qualquer tom mesmo Então vai lá Campeão Ó tá no entorno Eu não erra Não erra Deus das asas Faz teu voo Não erra, mano Até deu o desfechado Campeão Vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o teu valor Ele é um campeão Esse camarada, viu gente? Esse camarada aqui Senhor meu marido É um campeão Eu tenho que limpar a minha barra Eu toquei os acordes errados Agora eu não podia Falei que não ia errar Até de ontem fechado Eu toquei Que maravilha Gostando muito de acompanhar vocês Deus os abençoe Obrigada, Olivia O Atos falou que eu sou Eu tô só ao ritmo Mas acertou Aí Atos, sabe o que tu faz? Faz aquele esquema Vai pra casa Na cama Fica lá tocando no colchão Que aí você vai tocar Esse é o segredo do Hélio Atos, você Depois de 16 anos Casada com esse senhorzinho aqui Você me fez descobrir o segredo do Hélio Você sabe que desde que a gente namora Eu toco nela Eu toco Ele fica assim, ó Quando tá no carro Ele tá tocando o piano na minha mão Ele tá aqui na mesa Ele tá tocando Aonde ele estiver Ele tá dedilhando Mas aí que tá Aí é que ela não sabe Eu tô assim às vezes Assim nela Mas o que eu tô fazendo Eu não tô tocando nada É que o dedo não para Fica assim, ó É porque a pessoa é hiperativa, né, gente? Desculpa É, o que? Fica assim, cara Desde criança O cara tem um tique nervoso O que que é? A pessoa é hiperativa É tique Porra, minha mãe, cara Botou pra tocar e fazer o que? Agora eu tenho esse tique É, Vitor Por favor Repete a sua pergunta Porque tem muita coisa lá em cima E eu não vi É até bom pra lá Pra você que tem Fez pergunta aqui no chat E não foi respondido Cara, eu chego a quase 300 cabeças aqui hoje É Cara, desculpa A gente não consegue ler tudo Aquela senhora ali Fica selecionando algumas Pra me mandar Algumas são repetidas Ela vai pulando Mas se você fez alguma pergunta E não foi respondida Não vai ficar chateado Você vai embaixo do vídeo E comenta Porque aí eu vou lá Particularmente E respondo tudinho E ainda levo algumas pro próximo É dali que eu tiro o tema Do próximo MusiCast Sabia? Exatamente E assim Porque depois que acabar a live Não tem mais como eu responder Escrevendo no chat O chat Ele funciona do lado do vídeo Porque foi um vídeo ao vivo Mas não tem mais opção de escrever nada Aonde que você pode escrever? Embaixo do vídeo Aí você escreve Embaixo do vídeo E outra coisa Se você não assinou o canal Assina o canal E ativa o sininho Porque senão o YouTube não vai te avisar Toda hora que eu vou entrar ao vivo E postar vídeo novo Estou postando vídeo todo dia no YouTube Você está perdendo Se você não assinou o canal E não ativou o sininho Vitor Eu quero ler a sua pergunta Mas eu quero que você coloque aqui de novo Porque não dá para eu achar lá em cima Se você colocar Eu vou ler Vai ser a última pergunta Que eu vou ler nesse momento Estou dependendo de você mandar aqui para mim Meu amigo Gente, vocês são maravilhosos Agora assim Falando do Hélio ser hiperativo Eu fico imaginando Dona Madalena Dona Madalena É a mãe da pessoa Está vendo? A pessoa está com a cabeça em outro lugar Não, é porque o Antônio hoje Ele se esmou que vai escrever em inglês Ele está escrevendo em inglês Do jeito dele E você sabe que eu não vejo nada do Antônio? Não sei porque eu não vejo nada do Antônio Aonde? Aqui no meu chat Ah, porque um dia Você deve ter bloqueado ele no teu chat Sim, sim Erradamente Eu vejo tudo o Antônio já viu Está vendo, Antônio? Você é dos meus agora Mas eu pedi perdão, gente Nossa, o Hélio joga na cruz, né, gente? Não, mas depois tem uma recurso Que eu vou te mostrar Você tem como te desbloquear Antônio, você vai ser desbloqueado E pela Malu Mas você aparece para todo mundo, tá? É que teve um cara bobão aí Que estava falando uma besteira no chat E a Malu pensou que era o Antônio Mas não era o Antônio Eu estava tentando defender Uma confusão louca Eu bloqueei o cara O cara não aparece mais para ninguém Porque eu estou como administrador E a Malu, sem querer Bloqueou-lhe o Antônio Mas o Antônio vai ser desbloqueado Antônio, você é um cara de gente boa É um cara português Aí mora em Portugal Come muito bacalhau E vai ser de nada Então você vai ser desbloqueado Pela Malu Eu não estou achando o vídeo Seria tão legal se você tivesse escrito Olha, o J.Pau É Pau? Paulau J.Pau Maestro, estou estudando o Anon Quanto tempo em média devemos estudar cada lição E quando passar para o próximo exercício Bem falado, João Paulau Você deve estudar, cara Assim Regular Ou seja O mesmo tempo todo dia Ah, mas hoje eu tenho duas horas Amanhã eu só tenho dez minutos Não faz isso O bom é Pau, cara Estuda hoje Você só tem meia hora Então estuda meia hora todo dia Você tem quarenta minutos Você tem uma hora Mas estuda todo dia aquele tempo O dia que você tiver um tempinho mais Então na semana Você quiser estocar mais um pouquinho Tudo bem Mas o legal é você fazer sempre o mesmo exercício E você só vai passar para o próximo exercício Quando você já estiver fazendo aquele exercício Que você está fazendo Já numa velocidade bem legal Tipo Mais ou menos nessa velocidade Aí você pode passar para o outro Eu nem sei se é ter esse exercício Mas assim Aí você vai passando para o próximo exercício Tá bom? Então ou seja Sempre que você já estiver tocando Tocando ele todo Do início ao fim Não precisa ser sem erro Ah, estava errando algumas coisinhas Por quê? Porque você vai passar para o próximo Mas não vai deixar de tocar o outro Ou seja Você começou a tocar o primeiro exercício Dominou ele Você passa para o segundo Aí você dedica 70% do tempo do estudo do Anon Para o segundo Para o novo E 30% para o antigo Quando chega lá no quinto Aí você vai parando o antigo Porque assim Até hoje eu toco exercícios do Anon Para aquecer Para soltar mais os dedos E às vezes eu toco um Ou cinco Ou vinte Ou dezenove Anyway Mas então você faz dessa forma Eu te falei Valeu? Gente Olha só A última pergunta Eu achei aqui A pergunta do Vitor Clever Que diz assim Possuo magníficos E o pacotão Covid-19-2 Tenho material suficiente Para fortalecer minha mão esquerda Ao ponto dela solar igual a mão direita Quanto tempo treino por dia Para chegar lá? Foi mais ou menos o que eu respondi agora Para o Joto Paulal Você vai estudar aquilo Que você tem disponível Se você tem todo o tempo Do mundo disponível Você tem uma carta a mais Você tem um trunfo a mais Além das outras pessoas Porque você tem mais tempo Quem tem mais tempo Pode dedicar mais tempo Se você dedicar mais tempo Você tem mais resultados Se você tem mais resultados Você aprende mais rápido Se você aprende rápido Você já chega lá Olha só Respondido Você vai estudar É o que eu falei Se você tem tempo para estudar Procura distribuir esse tempo De forma que todo dia seja igual Eu falo uma coisa aqui Que a Malu fala Você sempre fala isso Comer sete maçãs num dia Não é a mesma coisa De comer uma maçã Esses sites americanos Em cada dia É, viu? Esses sites americanos Eu não dou conta com o Hélio Assim, meio danuma De... 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 Como é que era? De Ray Charles Quando ele começa Assim, no piano Assim, do A1 Aí é porque a gente toca assim, né? Eat and roll, Jack Don't come back no more No more No more No more É, ela fica tocando essa esbozinha É E aí ele vai no ritmo É Gente, olha Foi muito bom estar aqui com vocês Hoje eu estou muito animada Ele fala muito rápido sim, Lisandra É Don't come back no more No more No more No more Eat and roll, Jack I don't come back no moaaaor Eat and roll服, Jack I don't come back no moaaa Chega que minha filha precisa ir pra cama Foi a maluca, ela puxou É, ele se empolgou, viu? Até eu cantei Gente, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada por todos vocês aqui conosco Quem perguntou sobre piano, sobre teclado de sustain Há uma loja que participa juntamente conosco Disconildo João Paulo, manda o telefone do Disconildo aí Que tem lá a Jaqueline que dá um atendimento especial só pra gente Só pro pessoal daqui do MusiCast, do MusiLive Só pro nosso pessoal aqui Eles têm um atendimento especial, um preço especial A Jaqueline, ela tem um WhatsApp pronto só pra vocês Então, pedal de sustain, tecla do teclado Seja o que for que você precisar, um teclado novo É a Malu vendendo É com ela, viu? Olha, o Leonir Ribeiro O tempo que você vai estudar É o tempo que você tem livre O menor tempo que eu aconselho é pelo menos uns 15, 20 minutinhos por dia, né? Ou seja, se você não tem tempo, não tem tempo nenhum Se você chegou em casa, vai tomar banho Antes de tomar banho, senta no teclado e estuda Depois você toma banho Vai tomar banho e já dorme, beleza? Mas assim, se você tem tempo, então você estuda mais tempo Mas se você não tem tanto tempo assim Faz o Lula te falando Estuda aí pelo menos o mesmo tempo Qual é o tempo ideal? O tempo ideal é quanto mais tempo você tiver, melhor Aí é beleza, você vai andar mais rápido Mas se você puder, não tem muito tempo Regula o tempo para que ele seja igual todos os dias Nós amamos todos vocês Estou muito feliz de mais uma quinta-feira poder estar aqui com vocês E eu quero lembrar que hoje, à meia-noite Daqui da Suíça, 7 horas da noite Daí do Brasil Eu convoco, não convido Eu convoco essa mulherada daí Porque não adianta você só aprender a tocar teclado Você tem que evoluir em todos os sentidos Então vem se desenvolver comigo Numa live incrível que eu vou estar fazendo Para a mulherada E olha, eu sei que você é super poderosa E a Omarada também que quer desenvolver o conteúdo Ele abrange Porque conhecimento e afeto É uma coisa que a gente carrega para a vida inteira Você sabe que as pessoas são lembradas Pelaquilo que ela deixou E geralmente quando a gente deixa coisa boa Como conhecimento e afeto A gente vai ser lembrado para sempre Então vem comigo que Olha essa mulher Hoje o negócio está legal Legal Gente, então só lembrando para vocês Que na próxima terça-feira Nós temos o nosso Muse Live Fala, Malu A Matilde falou Matilde Souza Você nunca mencionou meu nome Matilde, meu amor Um beijo no teu coração Matilde Essa abraçada, agarrada Cuidada, amada Todo o nosso amor para você, Matilde A Cláudia falou Malu vê com carinho A pergunta da Erika Rieger Quem é a Erika Rieger? Procura aí A pergunta da Erika Rieger Dá para... Enquanto você procura Eu vou só falar aqui Gente, olha Terça-feira que vem tem o Muse Live Às três horas da tarde Não esquece Não sei se vocês perceberam hoje Mas assim A imagem está top das galáxias Nós melhoramos essa imagem Para caramba Nós temos uma câmera de cinema Que agora filmou na gente Ah, entendi Ah, peraí Agora a Malu vai falar Oi, professor Hélio Talvez porque sou muito quietinha Minhas perguntas não chamam atenção Gostaria que respondesse em outro momento É... Erika A gente não sabe se você é quietinha ou não A verdade é que tem muita coisa Aqui você fez uma pergunta 251 Não entendi É essa a pergunta? Então, mas eu acho que eu respondi Essa 251, não? Sim, sim Erika, faz o seguinte Eu respondi duas vezes Uma pergunta de 251 hoje Quando acabar a live Você vai pôr Essa live vai ficar Esse musicast Vai ficar disponível Você pode voltar lá E ver Eu respondi essa pergunta Duas vezes Inclusive fez bem detalhado O que é 251 Se essa foi a tua pergunta Está respondido Mas aí não existe ninguém quietinho Nem agitadinho no chat Existem os nervosinhos Que ficam escrevendo toda hora Igual o Antônio O Josico Josico Que escrevem pra caramba Mas pode escrever Que eu gosto de ler Eu não estou achando outra Seria só essa pergunta, Erika E olha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu estou procura demais Não, não tem Não tem Erika Está respondido? Agora se você tem alguma dúvida Deixa aqui dentro Que eu mesmo vou me encarregar De poder ler a sua mensagem Salvar a sua pergunta E responder como tema Na próxima live Está bem? Beleza Gente Terça-feira que vem Musi Live Não esquece que é uma música top Eu não vou falar o que é Mas é surpresa E nós temos na quinta-feira que vem Nosso próximo MusiCast Meu brother Fica ligado Se você não assinou o canal Não ativou o sininho Faz isso agora Assim que acabar a live Porque eu estou publicando vídeo Todo dia no YouTube E o YouTube vai te avisar O El publicou um vídeo O El publicou um vídeo Vídeo, meu brother Vídeo E aí também tem A nossa Musi Live E o nosso MusiCast Que ele vai te avisar Toda hora que a gente estiver online Beleza? Dá um beijo, Malu, pra gente ir embora Beijo no coração de vocês E olha assim Um resto de semana maravilhoso Que você conquiste Tudo aquilo que você deseja e sonha Todos vocês São mais do que vencedores Mais do que abençoados E olha As bênçãos Não somos nós Quem corremos atrás delas Elas que nos seguem Beijo Valeu Olha E você não esquece Que hoje mais tarde Às 7 horas da noite Daí do Brasil A Maluzinha vai estar com a live dela Bombástica Aqui no YouTube Beleza? No canal dela Então não esquece Um abraço Fiquem com Deus Vou saindo de fininho E deixo um abraço Um beijo no coração de vocês Espero que eu tenha conseguido Tirar a dúvida de vocês Que eu não consegui tirar Esquece Escreve embaixo do vídeo Que eu respondo Lá Escrevendo E vou escolher uma das perguntas Debaixo do vídeo Pra ser tema Do próximo MusiCast Valeu Um abraço Fiquem com Deus Fomos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus